E é ele mesmo, Joaquim Cruz, ouro em Los Angeles, é ele, quem acende a Pira Olímpica absolutamente diferente, como um símbolo, como um sol, que ilumina esta cidade abençoada pelo Cristo. É Panamericana, mas sempre será sempre a chama Olímpica, tanto que a Odepa está subordinada ao Comitê Olímpico Internacional, sempre será, apesar de serem os homens Panamericanos, sempre será a chama Olímpica. Cidade maravilhosa, cheia de cantos lindos, Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, Cidade maravilhosa, cheia de cantos lindos, Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa,這種, Morgane, edição, cheia de cantos lindos, Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, faça no meu coração Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos dá luz Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil E não podia ser outra música a terminar esta maravilhosa festa Aquarela do Brasil, do inesquecível Arriba Rosso A mais importante de todas as músicas da história da música popular brasileira Brasil Ah, abraço, tira-me da saco, tira-me preta no cerrado Boa noite, William, boa noite a todos Brasil 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 Terra como gostosa Namora e nasce as trocas De olhar indiferente O Brasil se opa que dá no colete E vai ficar no Brasil O meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Brasil Esse qualquer um que dá por Onde a margem é verde Nas noites para Se o Brasil Pra mim Onde a margem é verde Onde a margem é verde Onde a lua vem brinca Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil 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 Pra encher de orgulho a todos nós Por tudo que já foi mostrado Em Jogos Olímpicos por este mundo de Deus Pra encher de orgulhos De orgulho a todos nós E pra deixar a todos Com lágrimas nos olhos Chegamos ao final Desta maravilhosa cerimônia de abertura Dos 15º Jogos Panamericanos O Rio O Rio 2007 Amanhã começamos nossas transmissões Pelos próximos 16 dias Com a maratona aquática e a ginástica artística pela manhã Com o handball masculino à tarde E a estreia do voleibol feminino Brasil e Peru Às 10 horas da noite Estaremos juntos nesses 16 dias Como estivemos agora Obrigado a todos Do fundo do coração Pelo carinho E pela audiência Vem aí As notícias do Brasil e do mundo Vem aí o Jornal Nacional Com Fátima Bernardes E William Bonner A todos Saudações esportivas Panamericanas Um bom Bom pra todo o Brasil Rio 2007 A Globo